Agora nós vamos aprender a técnica do bracing. O bracing ativado, ele é importante durante todos os exercícios, na musculação que você vai fazer de força e até mesmo no dia a dia. O bracing ativado vai proteger muito a coluna. Então como que a gente vai fazer o bracing? Nós vamos inspirar, no que a gente inspirar e abrir a costela, a gente vai fazer força para expirar fechando a costela. Então vamos lá, inspira, abre a costela, solta o ar fazendo força para aproximar. Feito isso, mantém e agora continua respirando normalmente sem deixar abrir. Faça respirações normais sem deixar abrir essa costela. Você vai fazer, toda a sua respiração vai ficar normal mantendo essa costela fechadinha aqui. É esse movimento que você precisa fazer em todos os exercícios. Então o treino vai ser o seguinte, puxa o ar, abre a costela, solta o ar, fecha. Faz força, faz força para aproximar bem. Puxa o ar, fecha a costela. Faz força, sempre o que? Mantendo a curvatura da lombar, porque é assim que você vai fazendo os exercícios. Certo? Esse é o bracing. Tchau. 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 Tchau.